Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Cabeça da dentro, toma, cabeça da fora, toma Guada na chota, toma Ate ou vira, ou ate, ou ate, ou ate, ou ate Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal